Então vamos lá, quem pode ler para mim o versículo 1? Deus deu atenção especial a Noé e a todos os animais e diabos que estavam com ele na arca. Deus fez um vento sofrá sobre a terra e as águas começaram a baixar. Ok, então assim foi parando o dilúvio. Interessante que aqui o texto lembrou Deus, esse Deus embraico está em Luquim. Eloquim é o nome de Deus que expressa a severidade pela Kabbalah. Quando ele quer representar a bondade, então tem Kiel, Aleph Lamed. Piedade, Havaim, Eloquim é a severidade. Aqui o nome da severidade que lembrou Noé e fez baixar a água do dilúvio. Ao contrário, esse é outro nome. Então os comentaristas explicam que na verdade quando a pessoa é muito justa e faz coisas boas, até mesmo a severidade trabalha em função dele. Até mesmo a severidade divina é bondosa com ele. Certo? Esse é o comentário que tem aqui. E Deus lembrou Noé, Deus lembrou o quê? Deus lembrou o mérito que eles tiveram antes do dilúvio, que eles se mantiveram justos com Deus. E durante o dilúvio também, eles seguiram os preceitos divinos dentro da arca. Então Deus viu isso e mesmo a severidade foi a favor do Noé. E aí começou a baixar as águas. E aí o que aconteceu? Número 2, versículo 2. As fontes do abismo e as comportas do céu foram seladas. E o aguaceiro dos céus as se cessou. As águas recuaram da terra. Ah, então nesse 2 aqui é interessante. Olha só o versículo, página 33. Ok, então lá no último versículo, no 11, está escrito assim. Era o sextagésimo... não. Como é que fala assim? Seiscentésimo. Era o seiscentésimo ano da vida de Noé. No segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus foram abertas. Então todas as fontes se romperam. E quando fechou o nosso versículo que a gente acabou de ler, não está escrito todas. Não é? Como é que está escrito no nosso versículo? O que está escrito no céu? Oi? O que está escrito no céu? As comportas. As comportas. As fontes do abismo, mas não todas as fontes, como o Sabriu. Algumas ficaram abertas. E quais que ficaram abertas? Ele traz aqui. Por exemplo, tem em Tiberíades, em Israel, no norte. É um lugar que você vai lá, tem mais águas de Tiberíades. É famoso. Tem os mananciais. São águas muito quentes, que saem do solo. Então são águas... Elas curam, tem propriedades benéficas para as pessoas. Então as pessoas vão fazer banho de água lá. Então ele traz aqui que esse tipo de água, por exemplo, do Tiberíades, é o que ficou aberto desde a época do diluco. Isso aí não fechou. Forou de subir, com todo tanto intensidade como foi, mas ficou aberto. Ele traz aqui e mais algumas outras também. Deve ter ao redor do mundo. Alguns lugares onde as águas lá são boas para a saúde. Aonde mais? A Minas. É, as Minas, as Fontes, né? Deve ter em outros lugares que me conheçam. Tem mais. Oi? A água tem mais. Isso, exatamente, né? São criativas. São criativas, né? São criativas, são boas. Ok, tudo bem. Aí, versículo 3. E as águas recuaram da terra. Elas continuaram a recuar e ao fim de 150 dias, a água tinha vividamente diminuído. No sétimo mês e no décimo sétimo dia do mês, e a arca afentou nas montanhas de Arará. Ok, então assim foi, começou a diminuir as águas, demorou 150 dias, mais ou menos 5 meses. E finalmente a arca acentou no Monte Aradato. Daqui a gente vê uma coisa, a água, ela cobriu todas as montanhas como vimos anteriormente, né? Então por isso que acentou numa montanha, não numa pronície, não vale, porque ela estava em cima de tudo. Quando começou a baixar, a primeira montanha que a arca encostou, ela pousou. Essa montanha Arará, essa montanha é muito grande. E até hoje em dia, existem, fica na Kurdistão, é, Turquia. Kurdistão ali na Turquia. E até hoje em dia fizeram na Discovery, vocês viram, falaram que acharam madeiras da arca de Noé. Veja, a gente não tem nenhuma comprovação disso? Pode ser que sim, vai saber. Ok? Você não sabe. Na verdade é que é difícil uma madeira aguentar, desde lá até hoje, 4 mil anos, né? Uma madeira molhada, eu acho difícil isso, é, ser realmente a madeira da arca. Mas, se essa não é, pra gente tanto faz. Tanto faz, porque estava congelado, né? Estava congelado? Estava congelado. 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 Ok, pode ser. Se é, se não é, não faz diferença pra gente. A gente acredita porque está escrito aqui. Não porque alguém descobriu alguma coisa, certo? Enfim. Agora, isso aqui na verdade, naquela época era Babilônia. Babilônia lembra de dilúvio hebraico, como é que fala? Mabul. Mabul é dilúvio hebraico. Mabul vem de Bavel, que é Babilônia. Então, dizem que o nome de... Por que que chamar... Isso é chamado de... Por que que a terra, o local, é chamado de Bavel, Babilônia? Porque lá, o dilúvio foi mais intenso. Porque a Babilônia, ela era assim. Ela é um vale. Certo? Então, lá foi o primeiro lugar onde foi afetado. E onde a arca pousou também no final. E tudo foi levado pra lá. Porque lá embaixo, a correnteza foi levando Vinícius as coisas pra lá. Mas, ok. Então, assentou no monte de Ararat. E aí, versículo 5. E as águas continuaram a diminuir visivelmente até no décimo mês. No décimo mês, no primeiro do mês, os cumes das montanhas ficaram visíveis. Após quarenta dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Ele enviou o corvo e ele partiu. E ele foi de um lado para o outro, até que a água da superfície da terra secou. Ok. Aqui é muito interessante. Mas vamos ler mais um pouquinho e depois a gente volta pra comentar. Então, vamos ler mais um pouquinho. Ele então enviou a pomba para ver se a água tinha baixado da superfície da terra. A pomba não pôde encontrar qualquer lugar para descansar com os pés. E ela retornou para ele. Para a arca. Ainda havia água sobre toda a terra, a superfície da terra. Noé estendeu a sua mão e trouxe para ele na arca. Ele esperou outros sete dias e de novo enviou a pomba da arca. A pomba retornou para ele à tarde. E havia em seu bico uma folha de oliveira recentemente arrancada. Então, Noé soube que a água tinha baixado da terra. E ele esperou ainda outros sete dias e enviou a pomba de novo. Dessa vez, ela não mais voltou para ele. Mais um. Noé. Noé. Mais dois. No primeiro ano da vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro do mês, a terra estava seca. E Noé removeu a coberta da arca. Ele viu que a superfície da terra estava começando a secar. Mais um. No segundo mês, no noivésimo sétimo dia do mês, a terra estava completamente seca. Deus falou a Noé dizendo... Ok. Então, até aqui. Então, aqui vamos comentar algumas coisas. Primeiro, vocês viram quanto tempo demorou o dilúvio? A gente leu naquele versículo. Exato. A gente leu naquele versículo. Que foi no décimo sete dia, certo? No segundo mês começou o dilúvio. E aqui, quando que o Noé, ele pôde sair, já estava totalmente seca. Era no vigésimo sétimo dia do segundo ano. Então, demorou um ano e dez dias, correto? Então, esse um ano e dez dias é de acordo com o calendário judaico, que é lunar. O calendário lunar, ele tem 354 dias, que é o ciclo da lua. O calendário solar, ele tem 365, 11 dias a mais. Então, do 17 ao 27, deu justamente esses 11 dias a mais, que foi o dilúvio. Então, demorou, na verdade, um ano certo, mas do sol, não da lua. Nesse ano inteiro, os astros, eles não trabalharam. Eles ficaram parados no mesmo lugar onde eles estavam no céu. Certo? Agora, a gente entra aqui na questão, de onde que a gente sabe, é de onde que, na verdade, ele trouxe a folha de oliveira. Imagina, teve um dilúvio, acabou com tudo, não deixou nenhum sobrevivente. As águas, elas ficaram acima de todas as montanhas, não dava para sobrar nenhuma árvorezinha. Então, de onde que trouxe essa folha de oliveira? É só uma questão, né? Oi? Ok, boa, o Leandro, ele deu uma ideia. Estava boiando, ele pegou. Só que todo o objetivo do Noé era o quê? Saber se a água já tinha descido e ficou seca a terra, para ele poder sair. Então, se ele trouxesse uma folha de oliveira que estivesse boiando, não seria nenhuma prova que já secou a terra e que ele podia sair. E se falasse, era recém tirada, né? Exatamente, isso é recém arrancada de uma árvore. É, também, também. Então, de onde ele tirou essa folha de oliveira? Então, existe em Midrashim, um fala, um Midrash fala que ele tirou isso do paraíso. A pomba foi até o paraíso e tirou de lá essa folha de oliveira e trouxe. Só que aqui, também não está explicado. Por quê? Ok, que no paraíso não precisava ter dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio foi o que corrompeu todas as criaturas da face da terra. Deus falou, eu vou apagar as criaturas. Então, no paraíso, nada foi corrompido. Lá é sagrado. Não precisa ter dilúvio. Só que o fato, outra vez. Primeiro, o fato de não ter dilúvio no paraíso, não quer dizer para o Noé, que já secou a terra, então. Não adianta nada para ele. Não seria uma prova para o Noé, que secou a terra. Certo? E depois, dois, mesmo de acordo com a parte literal, é difícil você interpretar que a pomba foi até o paraíso pegar isso. Por quê? Porque a gente estudou lá, em Bereshit, que quando o Adão fez o pecado, ele comeu do fruto e ele deu para todos os animais também comerem do fruto. Então, Deus expulsou eles do paraíso. O que ele colocou ali na porta para ninguém entrar? Um anjo com umas espadas flamejantes. Você lembra? Está escrito lá. Então, se tem alguém lá com um anjo com espadas flamejantes, não é para deixar não somente o Adão não entrar, mas os animais que também comeram da fruta, também para eles não entrarem. Então, como é que pode ser que o pomba entrou lá para pegar a folha? Então, essa explicação do Midrash, o que é o Midrash, a gente tem que interpretar de alguma outra maneira, mas, literalmente, isso aqui não encaixa, não responde para a gente a pergunta. Existe uma outra interpretação do Midrash também, que Israel não teve o dilúvio. Ele trouxe de Israel a folha. Mas, de novo, não resolve para a gente. Por quê? Porque, outra vez, se Israel não teve dilúvio, isso não é uma prova que aqui já secou a terra primeiro, certo? E, dois, mesmo que não teve um dilúvio, pelo fato de a terra descalça mais, as águas das outras terras foram até lá. A gente estudou isso no primário, não? O sistema de tubos, como é que chama aquilo? Tem nome técnico que estudou. Os tubos, quando conectam, né? Então, água, de dois, vasos comunicantes, né? A água desce para o mais baixo. Israel também. A água, com certeza, chegou até lá. Não está escrito aqui que Israel foi salvo, que as pessoas poderiam ir para lá para se salvar, não? Então, não dá para a gente entender de onde ele tirou essa folha. É interessante que os comentaristas não falam muito sobre isso. Existem interpretações filosóficas. Uma que diz que a pomba queria dizer o seguinte para o Noé. A folha da oliveira, ela é amarga. Então, ela quis dizer, ela veio com a folha de oliveira na boca, dizendo para o Noé. Eu prefiro que minha comida seja na mão de Deus, amarga pela mão de Deus e não doce pela mão do homem. Eu não quero ficar dependendo de ninguém. Eu quero depender somente de Deus, mesmo que às vezes é um pouco amargo. Mas eu quero que venha de Deus. Uma interpretação filosófica que dão aqui, também interessante, mas não responde a onde ele tirou essa folha. É o corpo ainda, que eu tenho que perguntar. Ah, vamos falar do corpo também. É o corpo. Isso. Então, se ele traz aqui, ele explica o seguinte mesmo. Existe um monte, em alguns lugares, que a oliveira, a árvore, certo? Ela é uma árvore muito, muito resistente. Muito, muito, muito forte e resistente. Então, ela ficou coberta um ano de água, certo? Ficou coberta um ano de água e, com certeza, perdeu todas as folhas. Ok? Mas, o que acontece? O Noé, quando ele viu essa folha, ele viu, já dá para sair, já está seca a terra. Por quê? Porque quando uma oliveira que estava no topo da montanha e começou a baixar, demorou 150 dias, depois mais 40, até que a terra ficou seca. Quase 200 dias. Esse foi o tempo da oliveira começar a produzir novas folhas. Ok? Então, quando ele viu uma folha produzida, e o Noé, ele soube diferenciar que essa folha estava arrancada e não foi pega em cima da água, que a oliveira produziu a folha. Então, ele entendeu que a oliveira já começou a dar folhas. Então, se uma oliveira, mesmo que no topo da montanha, já deu uma folha, e demorou, desde então, já tinha passado 190 dias, ... Com certeza, o Noé chegou à conclusão que já dá para sair. Passou bastante tempo. Então, isso foi o que aconteceu, na verdade. A gente perdeu no topo da montanha. Então, a gente perdeu no topo da montanha. Então, a gente perdeu no topo da montanha. Depois disso, já no pico das montanhas. Ok? Então, daí que ele trouxe essa folha. Agora, referente ao corvo, que o Flávio perguntou. Por que que o Noé mandou o corvo e depois mandou a pomba? E por que que ele escolheu justamente o corvo? Por que que não mandou um gavião? Uma águia? Aquela que voa mais alta de todas? Por que o corvo e depois a pomba? Então, tem uma explicação do Ara Haim HaKadosh. O Ara Haim HaKadosh é um grande sábio, um grande justo, um sadique. Ele morava no norte de Israel, se não me engano, na cidade de Tzfat, há 350 anos atrás. Ele escreveu um comentário sobre a Torá. E ele falou realmente que o Noé, ele quis mandar o corvo embora da Arca. Expelir o corvo. Por quê? Porque o corvo, ele era um animal ruim. De onde a gente vê que ele é ruim? De vários motivos. Corvo em hebraico é Orev. Orev, quem consegue ler nas letras em hebraico, se escreve. Vou te falar que versículo que está. Versículo 7. Versículo 7. Exatamente. Então, a terceira palavra é HaOrev, o corvo. Você tem o Ain no nome dele, o Reis e o Beit. Se você ler o contrário, dá Berra. Ber, quanto equivale o Beit? Dois. O que é Ra em hebraico? Maldade. Maldade. Ele era duplamente mau. Mau para as criaturas e mau para Deus. É um animal muito ruim. O corvo. Em hebraico tem uma expressão, Shachor K'orev. A situação está preta como o corvo. O negócio está ruim. A gente usa essa expressão como o corvo. Está ruim como o corvo. O corvo é um animal ruim. Quando você pega também as letras de HaOrev, o corvo. Falora Haim. Você mexendo as letras de posição, você forma a palavra Haverá. O que significa Haverá? Pecado. Haverá é pecado. Então, isso representa pecado, o corvo. A maldade. O corvo, além de pecador e mau, ele é cruel também. Porque a gente fala, nos Salmos, tem um versículo que fala assim. Nós elogiamos a Deus, que Ele dá para os animais a comida. O animal não precisa trabalhar para comer, certo? Ele come sem serviço. Sem ponto assinado, sem carteira. Todos os animais comem. Por quê? Porque Deus dá comida para os animais. Por que justamente os filhos do corvo que o clamam? Por que Deus dá comida para os filhos do corvo? Está escrito que dá para todos os animais. O que tem aqui de especial nos filhos do corvo, que Deus dá comida para eles também? Então, está escrito que o corvo, ele é tão cruel, que ele abandona os filhotes depois que eles nascem, depois que eles saem dos ovos. Abandona os filhotes. Mas Deus dá comida para os filhotes do corvo. Então, o corvo também, ele é cruel. Ele é muito cruel. Não só isso. Está escrito que quando eles entraram na arca, Deus proibiu eles de terem relações dentro da arca. E teve três que não obedeceram. Todos os animais obedeceram, inclusive o Noé. Mas teve três lá que não obedeceram. Um era o corvo. Era o corvo. O segundo era o cachorro. O cachorro também não obedeceu. O cachorro. E o terceiro era o Ham, filho do Noé. Como é que fala Ham em português? Cam. Era o Cam. Calma, filho de Noé. Ele também não obedeceu. Foram os três. Então, o corvo, ele é pecador, mal, cruel. Ele tem desobediente. Então, Noé, de acordo com o Corão. Ele representa o mal. Mas o corpo hoje, o Cristo, você quer dizer, é feio. É, você olha, faz isso para o limite, alguma coisa que ele tem, mesmo, né? Aham. E o peito. Sim, sim. Por que ele usa o corpo para a comida para ele? Quem usa o corpo? Por que ele usa o corpo para levar comida para ele? Para? Ah, Elias. Ah, Elias. Ok, vamos ver. Ok, ok, ok. Tá bom, vamos falar. Tá bom, por favor. Ok? Elias, tá bom, por favor. Elias, tá bom, por favor. Será? Tá bom, por favor. Tá bom, por favor. Será que ela... Eu acho que ele também, não... Em hebraico, o que é leve é como o coração, não é o nome dele? Exato, o que é leve em hebraico é kulolev, é todo o coração. Ele não tem nada de cérebro, ele é todo emocional. É o que ele representa, né? É motivo sem lógica, ele é motivo até o final. Então, se você pode bater, ele continua fiel, ele é motivo até o final. Cachorro? Cachorro. Você pode cuidar com ele, ele está brincando com você daqui dois minutos. É verdade, ele é todo o coração, o cachorro, em hebraico, kulolev. Certo? Mas, enfim, o corvo representa maldade, ok? E o corvo, ele fez isso na arca. Então, de acordo com o Hora Haimacadosh, o Noé não quis mais ir na arca, mandou ele embora. Certo? Isso é uma explicação. Outra explicação, inclusive, está escrita que o corvo reclamou, falou, olha, você está fazendo errado, ele gritou com o Noé. Você não está fazendo o certo. Porque Deus mandou, primeiro, trazer dos impuros, dos puros, quantos animais, braca? Sete. Sete, vimos na semana passada. E dos puros, quantos, e dos puros, dois, um casal. Certo? Desculpa, ao contrário. Dos impuros, dois. E dos puros, sete. O corvo falou, olha, primeiro você está fazendo discriminação comigo, porque você só trouxe eu e minha esposa em vez de trazer sete. Olha a vaquinha lá. Trouxe sete da vaca, sete do carneiro. Discriminação, ele reclamou. Depois, ele falou o seguinte. Deus mandou trazer dois para procriar as espécies depois do dilúvio. E se eu vou embora aqui, quem vai procriar a minha espécie? Ele não respondeu para ele. Não tem problema com a procriação, porque você já fez marca. Sua esposa já está, já está, já está procriando. Já está procriando. Ele respondeu para ele. Então, você já fez sua missão, já pode ir embora. Ele falou para ele. Então, ok. Esse é o corpo. Então, pela raciduto, Kabbalah raciduto, que a raciduto, na verdade, ele é a Torah, Kabbalah, em Atilu, lá no mundo espiritual. Ela não sabe o que é corvo físico. Ele é preto, que ele tem patas, que ele tem asas, o bico. Ele não conhece. Ele sabe que corvo, o que é o corvo lá em cima? É a severidade. Então, quando a Kabbalah lê a Torah, lê esse corvo, lê essa severidade aqui. Depois, a gente tem a pomba. Noé mandou a pomba depois. E a pomba, o que ela fez? Ela foi, não tinha onde pousar, até ela voltou. Noé falou, ok, esperar mais um pouco. Na segunda vez, ela trouxe a folha de oliveira. Então, ela entendeu já que já está dando para sair. Na terceira semana que ele mandou, a pomba não voltou mais. Mas, ele entendeu que já está totalmente para sair, que ela achou lugar para pousar. Enfim. Mas, o que a pomba representa? A pomba, até hoje em dia, representa paz. Representa bondade. Então, tem a pomba da paz. Eles, nas Olimpíadas, lançam pombas. Pombas brancas, certo? Isso aí representa paz. Representa bondade. Representa bondade. Então, inclusive, também está escrito no Tira, em Cântico dos Cânticos, tem um versículo que Deus... O Cântico dos Cânticos é um poema escrito pelo rei Salomão. Poema de amor entre Deus e o povo judeu. E lá, Deus vira para o povo judeu e fala assim, Abra para mim, meu querido. Abra para mim. Abra para mim. Minha esposa. Minha pombinha. Minha plena, minha completa. Primeiro, abra para mim minha irmã. Minha querida esposa. Minha amada. Minha pombinha. E minha plena. Então, um dos adjetivos que ele chama o povo judeu é de pombinha. E até hoje em dia, né? As pessoas costumam usar esse... Minha pombinha, né? Para a esposa, para a mar, para a namorada. Minha pombinha. Mas, o que tem de especial na pomba? Por que Deus chama o povo judeu de pomba? Então, tem alguns comentaristas. Um comentarista fala que a pomba é discreta. O povo judeu é discreto também. Mas, tem um outro comentarista que fala assim, a pomba, diferente de outros animais, depois que ela acha o parceiro dela, ela não troca por nenhum outro. Ela tem fidelidade. E assim também o povo judeu. Em 3.700 anos de história, desde Abraão, fomos tentados por outros povos a abraçar outras crenças e outras entidades, outras coisas assim. Mas, por mais que fomos perseguidos e torturados, também não abrimos mãos, fomos fiéis o tempo inteiro. Então, isso é fidelidade. Pomba. Então, pomba representa descrição. Pomba representa fidelidade. Representa bondade. Então, o que aconteceu aqui depois do dilúvio? Noé, ele viu três mundos. Noé viu o mundo antes do dilúvio. Noé viu o mundo dentro do dilúvio, na época do dilúvio. E viu o mundo pós-dilúvio. Noé, quando ele viu o mundo antes do dilúvio, que era um mundo, nós estudamos aqui semana passada, que Deus cuidava desse mundo com extrema benevolência. As pessoas faziam pecados e não eram castigadas. As pessoas, elas faziam tudo de errado, tinham uma longevidade, 900 anos viviam. Era bondade ao extremo. Então, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas, quando receberam extrema bondade, pervertiram. Eram pecadores, ladrões, assassinos, maus. É isso que saiu deles. Pessoas sem limites, sem bordas, sem barreiras. E aí Deus teve que trazer o dilúvio. Não tinha jeito mais. Eram ladrões, principalmente, a gente viu. Um ladrão, quando você cria um filho, certo? E você cria ele de uma maneira extremamente benevolente. Você dá tudo para o teu filho. Nunca diz não. Você está criando um monstrim dentro de casa. Por quê? Porque ele vai se acostumar. Ele merece tudo. Um dia que você dizer não, ele vai ficar muito bravo. Por que não? Você tem que colocar barreiras. A gente falou na Kabbalah, que o Abrão, ele representava essa extrema bondade. E ele criou os filhos também dessa maneira, como ele era. Então, Isaac, filho de Abrão, saiu um justo. Mas saiu também Ismael, filho de Abrão. Ismael, o que ele era? Está escrito que ele era um ladrão. Assaltava as pessoas no deserto. Um ladrão é uma pessoa que não tem limites. Não tem barreiras. Porque eu sei que isso é meu e aquilo é seu. Eu não vou pegar aquilo teu porque não me pertence. Eu tenho uma barreira aqui. Invisível. Eu tenho uma barreira. Mas um ladrão, ele não somente acha que aquilo é dele. Mas ele acha também que aquilo que está lá também é meu. E aquilo é meu. Não tem limites e barreiras. Então, por que Ismael saiu dessa maneira, sem barreiras? Porque o Pai criou ele sem barreiras. Com extrema bondade. Extrema benevolência. Então, o Noé viu esse mundo. Ele viu o mundo de extrema benevolência. E que todo mundo virou ladrão. Um mundo sem barreiras, sem limites. Certo? As pessoas praticavam incesto deliberadamente, antigamente. Por quê? Porque está escrito na Ética dos Pais. Aquele que fala, o que é meu é meu, o que é meu é teu. Aquilo é isso que tinha em Sodoma. Sodoma, aquilo que é meu é meu e o que é meu também é teu. Ou seja, a pessoa deve ter um pouquinho de descrição. Certo? Mas se ela começa a mostrar tudo o que é dele para os outros, então aquilo vira Sodoma. Certo? Uma moça. Tem que ser discreta. Rapaz também. Uma moça principalmente. Se ela começa a mostrar tudo o que ela tem para os outros, então vira Sodoma. Então, não tem mais barreiras. Precisa ter os limites. Precisa ter as barreiras. Na época, antes do dilúvio, o universo antes do dilúvio não tinha essas barreiras. Então tinha robo, tinha incesto, relações proibidas. Noé viu que não pode continuar assim. Noé viu a destruição desse mundo. Noé falou, para começar um novo mundo, precisamos ser severos com as pessoas. Precisa ter severidade. Então ele lançou o corvo. Primeira coisa, ele falou, vamos construir um novo mundo. Agora é a vez do corvo. Precisa ter leis. Precisa ter barreiras. As pessoas precisam ser punidas pelos pecados. Precisam ser punidas pelas transgressões. Ele falou, vamos lançar o corvo. Mas logo, logo ele viu que também não ia dar certo o corvo. Somente o corvo não ia funcionar. O mundo de extrema severidade. Então aí ele lançou a pomba também. Ele lançou a pomba para ter um equilíbrio, para que tenha também bondade nesse mundo. Então assim, isso acontece na vida da gente também. Nós, muitas vezes, nós como pessoas, passamos, atravessamos às vezes situações delicadas. Delicadas. Situações onde a gente sente-se abusado, às vezes. Ou às vezes a gente sente traído. Se sente sentimentos que machucam a gente, certo? Seja às vezes de um sócio, de um amigo, do parceiro, da esposa, do marido, ou através de pais, famílias. Certo? A pessoa se sente assim. Brigou com as sogras. Certo? Então, qual é a tendência natural da pessoa que foi machucada? Reagir. Com severidade. A pessoa, ela fecha a guarda, ela se torna severa, para não ser abusada de novo, para não ser explorada, para não se sentir traída novamente. Então, ela vê uma pessoa mais dura. Ela tem dificuldade, às vezes, de confiar em outras pessoas. Uma pessoa que foi traída pelos funcionários, sócios. Ela, às vezes, tem dificuldade em começar um novo relacionamento comercial de confiança. Certo? Por quê? Porque ela tem de ser... Ela fica dessa maneira. Só que o Noé vem nos ensinar que o Noé, sim. Que a gente tem que ter o equilíbrio. Que a gente tem que ter, de um lado, ok, uma postura, talvez um pouco mais severa do que antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa pomba. Que a pomba reconstruiu o relacionamento. A gente tem que ter a bondade, sim. A gente tem que trabalhar sobre nós, para que a gente possa, sim, conseguir manter esse relacionamento. De uma maneira benevolente, bondosa também. Então, essa é a história justamente do corvo e da pomba. Porque, por que desses dois? Eles representam coisas. Bondade e severidade. Certo? O equilíbrio entre os dois. Interessante. Vocês perguntaram o profeta Elias, né? Aqui já tem uma menção para isso. Tem uma menção... Porque está escrito, nesse versículo que vocês leram, versículo 7, é, versículo 7, do capítulo 8, onde é que está? Oi? Pássia 38. Então, está escrito que o corvo, ele viu o corvo e ele partiu. Ele foi de um lado para o outro, até que a água da superfície da terra secou. Esse secou em hebraico, está escrito... Como é que você lê? Yevosheth. Na sexta linha, de cima para baixo, a palavra do meio. Está escrito lá, Yevosheth. Se você ler essa palavra de trás para frente, você tem aqui a palavra tijbi. O que é tijbi? Então, o Elias, ele era de onde? Ele é conhecido, Elias? Tijbista. Tijbista. Em hebraico, Elial a Tijbi. Elias de... Como é que se fala em português? Tijbi? Tijbi aqui. Ele é do local de Tijbi, em hebraico. Elial a Tijbi. Então, aqui já tem uma menção para isso. Em que Deus já estava reservando o corvo para essa missão futura. Para essa missão futura, na época do Elial. E foi... Deus realmente enviou o corvo para lá. Depois de muitos anos, o corvo, ele cumpriu sua missão também. Certo? Muito bem. Vou contar para vocês, então, uma história do Rebbe. Ok? Para a gente finalizar. Essa história é uma história interessante. É uma história de, mais ou menos, deve ter uns 40 anos atrás. Ok? E aconteceu na Tasmânia. Tasmânia fica perto da Austrália. Certo? É uma ilha. E na Tasmânia vive aproximadamente, me parece, 300 mil pessoas. É a população da Tasmânia. E lá, naquela época, vivia, parece, 30 judeus. E eles tinham, sim, uma casa, que é onde eles congregavam. Não era uma... não chegava a ser uma sinagoga, mas... Ou talvez até era uma sinagogazinha. Algum local onde eles congregavam e faziam as rezas. Eles tinham uma Torá. E tinha um senhor que fazia o serviço lá. É o único que sabia ler o hebraico. As pessoas vinham. E ele ficava lendo e todo mundo escutando. Passou-se um tempo. Esse senhor, eu não sei se ele faleceu ou se ele mudou, saiu de lá. E a comunidade ficou sem alguém para orientar, sem alguém para fazer as rezas. E, justamente, naquela época, tinha chegado um judeu, parece que de Israel. Eu não sei se era de Israel, mas um judeu que sabia, pelo menos, tinha um pouquinho mais conhecimento. Sabia o hebraico. Eu acho que era de Israel, sim. Então, era israelense. Foi morar na Tasmânia. Sobrenome desse senhor era Assofê. Assofê. Ele chegou com a esposa e com os filhos pequenos. Não sei se ele foi fazer algum negócio, algum business lá. Ele foi morar algum tempo. Então, a comunidade, sabendo da existência desse senhor, foi até esse senhor e falou, olha, será que o senhor não pode vir fazer a reza para a gente? O que o senhor não pode? Ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu sou ateu. Não acredito em Deus. Ele falou, não, mas não tem... Eles falaram, não tem problema que o senhor é ateu. O senhor, pelo menos, sabe ler o hebraico. A gente não sabe. É, a gente... Você não pode fazer o favor. Ele tentou falar, mas escuta, eu não acredito nisso. Eu sou ateu. Não sei judeu, ok, mas não acredito em nada disso. Eu não quero saber. Ele falou, não tem problema que o senhor seja ateu. A gente não tem... O senhor pode ser o que o senhor quiser. Mas a gente precisa de alguém que leia para a gente. O senhor sabe o hebraico. O senhor pode fazer esse favor? Ele falou, bom, ok, é uma ação social, ajudar uma comunidade. Então, vou fazer. E ele começou, então, todo sábado, ele lia. Ele lia a reza, lia a torá para todo mundo. Isso... Assim se foi por alguns meses. Só que aquilo começou realmente despertar dentro dele algum sentimento. Ele lia as coisas, ele olhava, ele pensava, ele entendia o que ele lia. Aquilo começou dentro dele despertar algum sentimento. E ele e a esposa, ele começaram a sentir uma responsabilidade sobre a comunidade também. Ele, de repente, virou rabino da comunidade. O rabino ateu, nunca sabia isso. Ele começou a estudar alguma coisa que ele sabia. Mas ele não tinha muitos livros e as fontes eram muito escassas lá na Tasmânia. Não era na época da internet isso. Então, a esposa se lembrou de algumas coisinhas que a avó dela fazia e eles começaram a implementar na vida diária. Mas a esposa falou, olha, eu estudei na escola, quando era pequena. Que em toda geração, sempre tinha um líder que cuidava do povo. Então, Moisés cuidou do povo no deserto. E quando ele foi falecer, ele pediu para Deus nomear um outro líder. E Deus nomeou Josué. Depois que Josué faleceu, ficaram todos os juízes, os profetas, os reis. Sempre tinha um líder. Olha, se existe um líder, se isso tudo é verdade, ele precisa também cuidar da gente. A gente também está aqui. Somos parte desse rebanho. Ele precisa cuidar da gente. Então, começaram a rezar para Deus. E pedir para esse líder aparecer, vir, mandar alguém, fazer alguma coisa que eles precisam aprender. Eles, afinal, são os responsáveis pela comunidade. Algumas pessoas perguntam algumas coisas, eles não sabem nada. E começaram a rezar. Pediram para Deus. Pediram, pediram, rezaram. Passa um tempo, o marido se assoferta andando na rua, na Tasmania. E ele vê um senhor andando, de chapéu, barba, tzitzit. O típico judeu. O homem não consegue acreditar no que ele está vendo. Ele sai correndo. Ele sai correndo, abraça o homem, beija o homem. Beijo o homem. O homem ficou assustado. Pegou na mão do homem e falou, vem pra casa. Vem na minha casa. Vem na minha casa. Ele trouxe o homem pra casa. E ele começou a fazer perguntas. Me ensina, como é que eu faço isso e aquilo. Anotaram tudo, tudo, tudo. E por tão assim, surpresa que eles estavam, e ansiedade de saber, eles vêm perguntar o nome do homem. E o homem falou, olha, o homem passou umas três horas lá. Ele falou, se eu me desculpa, mas vou perder o voo. Preciso ir embora. Pegou a mochila e foi pro aeroporto. Eles ensinaram a comunidade, implementaram muitos novos costumes na vida. E assim se passou mais um ano. Eles queriam aprender mais, mas não tinham como. Ele está andando na rua. Outra vez, o que ele vê? Ele vê aquele homem. Ele outra vez sai correndo. Beijo o homem, abraço o homem. Ele falou, vem cá, vem na minha casa. Outra vez o homem foi lá, ensinou mais coisas. E outra vez voltou pro aeroporto. Perguntaram onde ele é. Ele falou, sou de Melbourne, na Austrália. E ok. Passou-se um tempo, essa família, a Sofé, eles acabaram com a missão deles na Tasmânia. Ou o business, enfim. E eles foram morar em Melbourne, na Austrália. E eles foram morar lá. E começaram a frequentar a sinagoga. A esposa desse senhor estava sentada na ala feminina. E do lado dela tinha uma menina. E começaram a conversar. A menina puxou o papo e falou, de onde vocês vieram? Falei, a gente veio da Tasmânia. A menina, e o nome dela era Penina. Penina. Pérola, em hebraico. A menina, Penina, perguntou pra mulher. Falou, da Tasmânia. Olha, eu tenho uma história interessante pra ele contar da Tasmânia. Meu pai, ele é o Rabino-Chefe aqui da comunidade Rabada de Melbourne. Era o Rabino Butnik o nome dele. E um belo dia, meu pai recebeu uma carta aqui em casa, do Reb de Lubabit, pedindo pra ele viajar pra Tasmânia. Meu pai não entendeu nada, por quê? Mas você sabe, quando o Reb fala alguma coisa. A gente não pergunta, a gente faz. Então, meu pai, juntou uma mochila, comprou uma passagem de ir de volta pra Tasmânia e foi pra lá. E ele não sabia o que fazer na Tasmânia. Ele ficou andando na rua, de um lado pra outro, olhando as lojas, olhando, ver se tem alguma coisa interessante. Ele não sabia o que fazer lá, Tasmânia, imagina. E, de repente, ele tá andando na rua, vem um homem, abraça ele, beija meu pai, leva ele pra casa, pergunta, pergunta tantas coisas. Meu pai ficou surpreso. Um ano depois, meu pai recebeu outra carta pra ele, foi, outra vez encontrou aquele homem. E meu pai ensinou muita coisa pra aquela família. Essa mulher, escutando isso, se emocionou. Por quê? Porque ela se lembrou que eles rezaram pra Deus. E falaram, se tem um homem, um profeta, um líder, hoje em dia, que esse líder mande alguém pra gente. E foi nesse momento que eles receberam aquela carta do astralho. Então, o Rebe mandou. Aí ela falou, olha, vou lhe falar uma coisa. Aquela família somos nós, nós estamos aqui hoje em dia. E contou essa história, que foi o Rebe que eles rezaram pra Deus, pra mandar alguém. Então, essa história é interessante, né? E tem alguém olhando por todo mundo. Tem alguém olhando por nós. Isso aí, pessoal. Vai com barulho.